Depois de passar seis meses em missão no continente Antártico, o navio polar Almirante Maximiano atracou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Lá, ele serviu como centro de pesquisa. Abraços, lágrimas, muita emoção. Encontros de familiares que ficaram afastados por seis meses. Nesta sexta-feira, tripulantes do navio polar Almirante Maximiano voltaram ao Brasil depois de uma longa missão na Antártica. A gente está cumprindo nosso dever como militar, como profissional. Graças a Deus cumprimos nossa meta. Fomos e trouxemos o navio de volta. Uma sensação boa porque a gente sofre com eles na viagem. A gente sente por eles, mas graças a Deus todos chegaram bem. A Marinha foi a responsável pela logística da viagem, que teve como objetivo desenvolver projetos científicos aprovados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no continente gelado. Não é fácil. É uma viagem, uma comissão muito difícil. Você simplesmente trabalha nos ambientes mais hostis do mundo para a navegação. Então, você conseguir voltar com o navio bem, com a tripulação bem, realmente é uma sensação de missão cumprida. O navio tem recursos e estruturas especiais para as missões científicas. Nós possuímos cinco laboratórios para atender a atividade de pesquisa. Possuímos dois guinchos, um oceanográfico com 8 km de cabo e um geológico com 10 km de cabo. O guincho oceanográfico é um guincho onde eu lanço um equipamento para coleta de dados oceanográficos. Coletos como temperatura, pressão, salinidade, nível de clorofila e também a capacidade de coletar águas em variadas profundidades. O guincho geológico eu consigo colocar no solo marinho e eu trago uma amostragem desse solo marinho para a atividade de pesquisa. Esta foi a sexta missão do navio, que desta vez funcionou como uma plataforma de pesquisa. Ele saiu daqui do Rio de Janeiro no dia 11 de outubro do ano passado e, além da Antártica, passou pelo Chile, Argentina e Uruguai. Ele serviu como estrutura para o desenvolvimento de 13 projetos de 120 pesquisadores. Próximo da estação brasileira tem pouca ave reproduzindo, então a gente vai aos pontos principais onde tem maior concentração e maior diversidade das aves. E para isso é fundamental o apoio do navio e todo o apoio dos mergulhadores que nos levam com os potes infláveis ou com as aeronaves. Missão cumprida e histórias que devem ficar na memória dos tripulantes. A Antártica é emocionante todos os dias. Eu brinco que a Antártica nem um dia é igual ao outro, então não é monótono ficar na Antártica. Você acorda com ventos de 70 nós, traduzindo isso para quilômetros, são algo em torno de 140 quilômetros por hora. Com mares agitados, com ondas até de 5, 6 metros de altura. Então eu digo que todo dia é emocionante.